Olá, vamos falar hoje sobre você é especial. Você já pensou nisso? O quanto você é especial? O quanto você é único? Eu já falei isso num vídeo anterior, mas eu venho aqui para que você tome consciência. Que você sinta isso dentro de você, dentro do seu coração. É tão importante você estar olhando para dentro de você, amando quem você é, do jeito que você é, do jeito que você está. Você já olhou para isso hoje? Olhe nesse momento. Sinta a vida que habita dentro de você. Sinta o amor, sinta a luz, não importa como o tempo está lá fora. Está meio chuvoso, meio nublado, está um sol maravilhoso, tem pessoas na rua, tem pessoas à tua volta. Mas dê esse tempo para você. Olhe para o seu coração. Sinta o amor brotando. Você é especial. Você é uma pessoa linda, maravilhosa. Tanto homem como mulheres, crianças. Vamos aproveitar o amor que existe à nossa volta. O que o Criador faz por nós. Ele traz tantas coisas lindas, maravilhosas. Eu amo a vida. E quero transmitir toda essa alegria, todo esse amor para vocês que existe dentro aqui do meu peito. Para eu poder passar para vocês com essas palavras, com a minha imagem, com os sentimentos que eu coloco aqui em tudo que eu faço. Que você sinta esse amor. Que você sinta esta luz. Que você sinta a vida vibrando e brilhando e brotando dentro do seu coração. Fique no amor, na luz. Namastê e gratidão.